Beleza pessoal, voltamos nesse link aqui, continuação do DevWiki dia 2 Tivemos um probleminha com outro link E acredito que esse aqui já esteja funcionando Só vamos confirmar se o Renato consegue mostrar a tela Tá, deixa eu compartilhar aqui Apareceu a tela aí para você, André? Apareceu Vamos ver se aparece lá no YouTube, só confirmando Opa, agora apareceu lá Beleza, então acho que é isso, deixa eu começar aqui Posso mandar ver? Pode sim Tá, dá uma divulgada nos grupos, página do evento Meetup Enquanto a gente vai tocando aqui Beleza Beleza Então pessoal, boa noite, agradecer a todos aí que estão acompanhando Acho que até o André e o Joel comentaram A nossa página no Face atingiu 6 mil inscritos Então a gente gostaria de agradecer muito aí o apoio que vocês têm dado Não só nesse evento, mas ao longo de todos os hangouts aí Nesses três anos Valeu mesmo, a gente não imaginava que fosse crescer assim E eu vou estar iniciando agora a minha apresentação sobre AspNet Core 2.0 Hoje focando na implementação de APIs Para quem não me conhece, eu sou o Renato Groff Atualmente sou Microsoft MVP Participo também do programa Meetup Eu tenho mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento de software E sou autor técnico e palestrante E também junto com o Joel e o André Um dos responsáveis por esses eventos do canal .NET Aqui estão os meus contatos Então Facebook, LinkedIn, meu blog no Medium, GitHub, canal .NET e meu site Então aqui vou estar dando uma visão geral para vocês Sobre o AspNet Core e o .NET Core Depois partindo para exemplos práticos O .NET Core e o AspNet Core Eles surgiram em 2014 Foram os primeiros releases Inicialmente foi chamado de AspNet, .NET e VNext Depois mudou para AspNet 5 e .NET 5 E no final a Microsoft viu que esse nome Número 5 não era uma boa Já que ele dava uma ideia de continuidade E na verdade o framework foi completamente reescrito Então no começo de 2016 Foi rebatizado para .NET Core e AspNet Core E toda essa plataforma é open source Então uma coisa que o pessoal de outras comunidades Batia muito no .NET Na Microsoft especificamente Por não ser tão aberta Caiu por terra O grande destaque do .NET e do AspNet Core É que eles são multiplataforma Então você tem a possibilidade de desenvolvimento Para Windows, Linux e Mac Atualmente está na versão 2.0 Tem suporte ao .NET Standard 2.0 O que seria o .NET Standard? O .NET Standard é um projeto da Microsoft Com o objetivo de garantir o suporte A bibliotecas nos mais diferentes Runtimes da plataforma .NET Então o objetivo é que você consiga desenvolver Uma única biblioteca que é compilada uma única vez E que ela possa ser utilizada Tanto por uma aplicação legada em Windows Forms Ou Web Forms Como por uma aplicação AspNet Core Uma aplicação Xamarin e assim por diante Então é algo bastante interessante Muitas vezes você quer migrar projetos legados Que já tem um bom tempo Estão com tecnologias mais antigas E você não pode simplesmente jogar tudo fora Você vai fazendo uma migração passo a passo E de repente partir para a implementação De determinados recursos Dessas aplicações com .NET Standard Acaba ajudando bastante nesse sentido Como eu já falei O framework foi completamente reescrito É uma nova arquitetura unificada Agora o mesmo controller O mesmo tipo de controller Serve tanto para sites MVC Como Web APIs E além disso tem o suporte a containers Docker Que é uma coisa que vem sendo falado bastante Você pega o Tech Summit Que vai estar acontecendo amanhã Tem diversas palestras focando em containers Então é um assunto que está bastante em alta E que é uma tecnologia que oferece Uma série de possibilidades Para quem trabalha com .NET Que antes não eram sequer imaginadas Ferramentas No caso da Microsoft Temos o 2017 Que saiu recentemente O update 15.5 Visual Studio Code Que trabalha com Windows, Linux e Mac E Visual Studio for Mac Eu vou partir para os exemplos práticos Conforme forem surgindo dúvidas O André vai passando Está tudo tranquilo aí André? Está aparecendo agora a tela? Sim Está tranquilo agora Beleza Show de bola Então vamos lá .NET Standard 2.0 Eu tenho uma aplicação aqui Que eu vou mostrar para vocês Só um O que eu fiz nessa aplicação Eu criei uma biblioteca Baseada no .NET Standard 2.0 Criei uma API Com o AspNet Core 2.0 Utilizei essa biblioteca E utilizei essa mesma biblioteca Numa aplicação Windows Forms Nem precisa falar que Windows Forms e sistemas legados Caminham passo a passo Windows Forms teve a sua importância Mas é uma tecnologia que Embora haja suporte ainda da Microsoft Você não vê grandes anúncios Novidades Nesses eventos que a Microsoft organiza Que deixam Todos estupefatos Isso não acontece mais Com Windows Forms Então Eu tenho aqui a minha biblioteca Libre exemplo A minha API E a aplicação Windows Forms Aonde que a gente criaria projetos Baseados no .NET Standard Então deixa eu adicionar aqui Um novo projeto Não vou concluir aqui Mas apenas para vocês verem .NET Standard Class Library aqui .NET Standard Então Essa biblioteca aqui Que vai servir de base Para que a gente consiga Criar projetos baseados No .NET Standard E quando eu criar um projeto assim No caso aqui Libre exemplo O que vai acontecer? Vem aqui Vem aqui Target Framework .NET Standard 2.0 Eu criei aqui uma classe Chamada mensagem Com o método get Vai retornar aqui Utilizando .NET Standard 2.0 Beleza Depois eu venho aqui no meu controller Values controller Aqui na aplicação AspNet Core 2.0 Vou até mostrar aqui Vou até mostrar aqui O arquivo aqui do projeto Do .NET Core App 2.0 Eu consumo Essa biblioteca Libre exemplo E também aqui Na minha aplicação Windows Forms Eu tenho um botão aqui E no clique do botão Eu dou uma mensagem Consumindo aqui Libre exemplo Então Como eu já falei A gente tem aqui Um exemplo De Biblioteca Que foi Baseada no .NET Standard E a gente está consumindo Tanto numa tecnologia Mais recente AspNet Core 2.0 Quanto numa tecnologia Legada Então rodando aqui A minha API Ele vai gerar um JSON Aqui bem simples Para a gente Com uma propriedade Chamada mensagem Vou acessar aqui Só um minutinho Depois dessas últimas zicas A gente torce Para que as demos passem Bem, começou Começou legal Então está aqui O JSON Que foi gerado Então a gente viu Sendo Sendo consumida Essa biblioteca O que eu vou fazer Aqui agora Eu vou rodar aqui A minha aplicação Windows Forms E A ideia É que aconteça o mesmo No caso A gente vai Executar aqui O projeto Ele vai chamar Aqui a nossa Lib Que está Baseada No .NET Standard Deixa eu até Colocar um Breakpoint Aqui Para vocês verem Que é a mesma biblioteca Que está sendo Consumida Está aqui Caiu no projeto Classe Mensagem E ele vai dar A mensagem Utilizando o .NET Standard 2.0 É bem simples Aqui o exemplo Que eu passei Para vocês Mas a gente tem Um poder Bastante grande Utilizando o .NET Standard E até esse cenário Que eu comentei Imagine o seguinte Muita gente Quando Pensa em começar Um projeto web Novo Sempre cai Naquele impasse Poxa Eu queria estar Utilizando O .NET Core Mas de repente Eu dependo Do N Hibernate Não ter uma Versão estável Ou dependo De outra Solução Que nem tem Suporte A .NET Standard Ou .NET Core O que eu posso fazer Você pode criar Projetos Baseados No Asp.NET Core Então vou até mostrar Aqui para vocês Só que utilizando O .NET Full E o que for possível Componentes Camadas Funcionalidades Da sua aplicação Você tentar Criar isso Com o .NET Standard Porque o dia que você Fizer a migração Para .NET Core puro Você vai ter Um trabalho Bem menor Você já criou Boa parte Do que é utilizado Com .NET Standard Então Esse trabalho Vai ser menos Menos caótico Então caso Eu fosse criar Aqui uma nova API Então está aqui Web API E a gente tem As opções Aqui .NET Core E .NET Framework .NET Core Multiplataforma .NET Framework Também conhecido Como .NET Full Restrito A ambientes Windows Acho que tranquilo Até aqui Né André Sim Tranquilo Eu vou fazer Um teste Rápido Aqui Eu costumo Ser meio Teimoso Então Eu vou Só para vocês Verem Um pouco Aqui Indo além Com esse Exemplo Eu vou Rodar Essa API Aqui Com o Docker Eu vou adicionar Suporte ao Docker No meu projeto Asp.NET Core Aí Vocês vão ver A mesma biblioteca Que eu consumi Em Windows Forms Com um container Para Linux Funciona Sem Sem maiores problemas Então Deixa eu chamar O Docker Aqui Vamos correr Esse risco Só para ver Esperar ele levantar Aqui Enquanto ele faz Isso Vou até aproveitar A minha VM Linux Teve um pequeno Problema Eu não vou conseguir Hoje Mostrar Mas eu estou Planejando Fazer um live Demo Depois Utilizando a Versão mais recente Em Linux Eu não fiz isso Ainda Até vejo Depois O que eu vou Usar De repente Usar o Postgre Em Linux Ou fazer alguma coisa Com Mongo Cassandra Sei lá Depois eu até vejo Melhor Essa parte Mas Se eu fosse Criar Uma nova API Via linha de comando E daí utilizar O Visual Studio Code Eu teria que utilizar O comando .NET New Então vejo Então vejo aqui Que tem suporte Que tem suporte a C Sharp F Sharp Mas não tem suporte a VB Mas não tem suporte a VB E o mais engraçado de tudo O suporte a VB Se restringe a console Application Class Library Projetos e projetos de teste Então VB hoje não é prioridade da Microsoft A gente nota que a Microsoft está investindo Claro Em primeiro lugar No C Sharp Que é a sua principal linguagem Hoje E em segundo lugar F Sharp VB É a terceira opção Mas beleza Então se eu fosse De repente Criar um projeto Aqui Daria um .NET New Web API Traço N Esse parâmetro Indica o nome Do projeto Colocar aqui API DevWiki 2017 Está criando aqui O projeto para a gente Enquanto isso Ele já subiu Docker aqui também Então se eu der um CD DevWiki Está aqui os arquivos Vou dar um CLS .NET Run Eu poderia abrir esse projeto Fosse no Visual Studio 2017 Fosse no Visual Studio Code Seria a mesma coisa De repente eu subo isso para o Git Baixo numa máquina Que está com Roda a partir do Visual Studio Studio For Mac Ou Visual Studio Code Ou no Linux Roda a partir do Visual Studio Code Sem problema algum Funciona Sem dores de cabeça Deixa eu rodar aqui Dar um local host 5000 Ah Eu esqueci aqui API Values Que é aquele Aquele controller clássico Que ele cria para a gente Com o Web API Está aqui o retorno Beleza Então Mostrando rapidamente Aqui Linha de comando Bastante simples Deixa eu até abrir Rapidamente o projeto Para vocês verem Também Que a estrutura É a mesma Como se nós Tivéssemos Criado isso Em Windows Em Windows não Em Linux De repente Via linha de comando Então Aqui o arquivo do projeto Eu já fiz errado Deveria abrir o projeto Na verdade Aqui o arquivo de projeto Ele vai criar uma solution Quando a gente Dar um salvar Aqui Ou tentar Fechar O projeto Por default Ele não cria A solution Com .NET Neo A não ser que a gente Faça isso Explicitamente Aqui a estrutura Notem É de um projeto Típico Daqueles Que nós criamos Via Visual Studio Então É o mesmo Trabalho E você pode parar Para pensar Poxa vida Eu usei só Uma linha de comando Para fazer isso Aqui no Visual Studio São vários cliques Realmente Uma linha de comando Se você parar Para pensar Quando você está Familiarizado Ela acaba sendo Muito mais ágil Do que Chamar várias telas Mas beleza É mais para exemplificar Depois Eu me prontifico A fazer algo Baseado em Linux Então Muito provavelmente Será no início Do ano que vem Beleza E como eu tinha falado Aqui ele vai criar A solution Beleza Como eu tinha falado Para vocês Eu estou aqui Com o Docker Rodando Então Is running Beleza O que a gente Vai fazer aqui Agora Deixa eu setar Aqui o projeto Novamente Eu vou Adicionar O suporte Ao Docker Então Docker Support Está aqui Aqui O tipo de Container Linux Os testes Que eu costumo Fazer Com Docker Aqui na minha Máquina Geralmente Eu utilizo Docker Para Windows Mas baseado Na criação De containers Linux Então Ele vai ter Aqui Aquela Famosa VM Chamada Moblinux Aqui Moblinux Está executando Ele criou Aqui As estruturas Para o .NET Standard Para a API Que consome O .NET Standard Vamos colocar Aqui Um breakpoint Beleza E o que Que é interessante Aqui Ele faz Debug De Container Então É uma opção Extremamente Interessante O suporte Que existe No Visual Studio Ele já Cria os arquivos Do Docker File E o Docker Compose Aqui o Docker File Aqui está A estrutura Do Docker Compose Ele já cria Isso para a gente Então facilita Bastante a vida E Caso eu abra Aqui o PowerShell Para dar uma olhada Então deixa eu dar Aqui um Docker Images Notem aqui Eu já tinha Criado Daí ele acabou Utilizando Aqui Mas está aqui API.NET Standard E se a gente Der uma olhada Aqui nos processos Ativos Docker Docker PSA Está aqui Está rodando Aqui a nossa A nossa API Então ele está fazendo Esse teste Utilizando O O suporte A Docker No Visual Studio 2017 E Aquilo que eu tinha Comentado Algo que a gente Estava utilizando Como Uma aplicação Legada A gente pode Também Fazer o uso No Linux No Mac Ou com Container Tranquilo até aqui André? Sim Tranquilo Beleza Eu vou matar Aqui o Docker Para Que ele Costuma Consumir Um pouco De memória Está previsto Que futuramente Tenha suporte Nativa Docker No Windows 10 Também Tem preview Essa Funcionalidade Acho que até O Giovanni Bassi Escreveu A respeito Recentemente E é algo Muito bem Vindo Esse ambiente Que a gente Tem para Testes Testes Com Windows 10 Nem sempre É tão estável O pessoal Reclama de perda De imagens De containers Ter que resetar Configurações Então quando isso Realmente For disponibilizado Vai ser De bastante ajuda Deixa eu fechar Aqui Beleza Fechar aqui Esse projeto Também Maravilha Voltando Aqui Para os slides Consumindo Uma API REST A gente Tem Como opção Nativa A classe HTTP Client Para envio De requisições Seja GET POST PUT DELETE E assim por diante Ela tem suporte A todos Esses Verbos De Requisições HTTP E o que Que acontece Uma biblioteca Que o pessoal Utilizava muito Com .NET Que é o REST Sharp O pessoal Começou a converter Isso Durante O andamento Da versão 1.0 Só que Teve toda aquela Reviravolta Começou com Project JSON Passou de volta Para Arquivos XML No caso de C Sharp O CS Project E esse projeto Acabou Ficando No limbo Então A gente Não tem Hoje Uma versão Estável Do REST Sharp Eu Particularmente Acho Muito mais Simples O REST Sharp Mais intuitivo Do que O HTTP Client Mas enfim A gente Não tem Ainda Essa opção Mesmo assim Com o HTTP Client Dá para Atender Todas as Nossas Necessidades Então Eu vou fazer o Seguinte Aqui Deixa eu abrir Aqui Alguns projetos Aqui Tem um Exemplo Deixa eu pegar Aqui É Eu sempre Confundo Aqui Vem Open File Manias Beleza Beleza Estamos Aqui Abriu Aqui Para A gente Está Abrindo A Solution Todos Esses Exemplos Que Estou Mostrando Aqui Pessoal Eles Estão No Meu GitHub E A Única Parte Que Não Está De Cache Para API Eu Devo Subir Entre Hoje E Amanhã E Além Disso Depois Eu Disponibilizo Também Na página Do evento E também No vídeo Com um comentário Eu tenho um post Que eu estou agrupando Tudo que eu venho Produzindo Sobre o desenvolvimento De APIs Com AspNet Core Eu montei uma espécie De guia de referência Então Eu disponibilizo Tem gente Tem gente Que já Já está Acompanhando Isso Quem não Conhece Também Creio Que Possa ser Bastante Útil Então Fica aí O convite Para Acompanhar Beleza O que eu quero Mostrar Para Para vocês Aqui Eu tenho Eu tenho Um Pequeno Site Utilizando Uma estrutura Nova Do AspNet Core 2.0 Chamada Razor Pages Ela dispensa O uso De controllers Então A gente Só tem Pages Com Métodos Para tratar As requisições Que Chegam Só que Assim O objetivo Não é focar Nisso O objetivo É mostrar Um exemplo De consumo De uma API Então O que eu vou Fazer aqui Eu tenho Aqui A minha View Index Eu tenho A implementação Aqui Da página Index Opa Perdão E nesse Exemplo O que eu Estou fazendo Independente Da linguagem Da plataforma Em que foi Desenvolvido Se eu estou Trabalhando Com .NET Core Muitas vezes Eu vou Precisar Consumir Não só As minhas APIs Mas APIs De terceiro E Em se tratando De REST Não Importa Se foi Utilizado Java Node Ruby Go Enfim Qualquer linguagem A ideia É que Você mande Uma requisição HTTP Muitas vezes Com JSON E você Receba Daí Um retorno Eu estou Consumindo Aqui Uma API REST Da Marvel A Marvel Disponibiliza Essa API REST Gratuitamente Ela Traz Informações Do banco De dados De personagens Então Entra Vingadores No caso Homem de Ferro Capitão América Thor Homem-Aranha X-Men E assim por diante Então aqui Eu montei Um array Capitão América Homem-de-Ferro Thor Hulk Wolverine Eu vou Mandar Requisições Então está aqui HTTP Client Passando aqui JSON Aqui eu pego Uma chave Pública e Privada Que a Marvel Me disponibiliza Para gerar Um hash Depois vocês Vendo aí No GitHub Tem toda A lógica E o principal Aqui ó Eu gero Uma mensagem Né Do um Client Get Async Passo aqui A URL Que a Marvel Espera Né Então aqui está O endereço Da URL Eu estou passando Na query String A chave Pública É o hash Né Eu não Vou passar A chave primária Mas eu Particularmente Não desenvolveria Dessa maneira A Marvel Desenvolveu Assim Enfim Eu mandaria Essas informações No corpo Da Da minha API Eu estou passando Aqui com o parâmetro O nome Do herói Só que eu estou Fazendo isso De uma maneira Randômica Né Então Notem aqui Eu estou usando O random Buscando Desse array Aí pego O retorno Se for Algo Normal Né Eu 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 chamo aqui O Insur Success Status Code Se não tiver Problema Na resposta Ele segue Se não Gera um erro E aqui Eu pego Parts Desse JSON E vou Apresentar Em tela Esse Esse conteúdo Deixa eu mostrar Aqui Tá aqui A minha View Beleza Deixa eu rodar Aqui Para vocês Verem Então tá aqui Homem de ferro Deixa eu dar um F5 Aqui Thor Wolverine Hulk 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 de novo É Essa parte De randômicos Principalmente Quando em intervalo Pequeno Ela é Engraçada Tem uma série De repetições Então tá aqui Os dados Eu trouxe Pouca coisa Mas assim O que que é legal Dessa API E tem uma API Da NASA Também Que eu coloquei Eu fiz um artigo E coloquei Naquele guia De referência Essas APIs Prontas Quando você Precisa de dados De repente Criar uma aplicação Testando Angular React Fazer alguma coisa No Xamarin É bastante interessante Você não precisa Inventar dados fake Você consegue Criar uma demo Interessante Utilizando Dados De personagens Que todo mundo Conhece Curte Esses filmes Então é algo Bastante interessante E vira até Um exercício Divertido Para se aprender Algum recurso Alguma funcionalidade Nova Beleza Até aí André? Tranquilo Beleza Isso daqui É um Tópico Que Gera bastante Busca na Internet Autenticação Via JWT JSON Web Tokens O que seria isso? O JWT É uma especificação Aberta Várias plataformas Implementam Então você vê O uso Disso Em Java Em Node Em Go Em Rub Em .NET Com APIs REST Então qual que é a ideia? A gente Vai fazer Autenticação Geralmente Uma vez Né? Nesse processo De autenticação Você vai informar Dados como Uma senha Uma chave de acesso Seu usuário E assim por diante Vai ser devolvido Um token Para você Com data De validade E esse token Vai ser utilizado Na chamada Recursos Protegidos De uma Aplicação Web Então as diferentes APIs Requisições Que você manda Você vai passar Esse token Para não ter que se Autenticar de novo Toda hora E degradar A performance Essa API Vai estar configurada Para validar Esse token O token É gerado Com base Numa chave De criptografia E Sendo uma chave Válida O que vai acontecer? Vai ser liberado Vai ser feito O processamento Se não for uma chave Válida Vai ser barrado O acesso A um determinado Recurso Deixa eu rodar Aqui Para vocês Verem Eu vou mostrar Rapidamente Aqui a aplicação Deixa eu pegar Aqui Só um minuto Tá carregando Aqui Pessoal Beleza O que que acontece Aqui Eu Eu montei Aqui Eu poderia ter Utilizado AspNet Identity Active Directory Eu acabei Criando aqui Um controle Mais simples De autenticação Eu mesmo Pretendo Futuramente Publicar Materiais Utilizando Essas outras Tecnologias Já é algo Que está No meu radar Para Para estar Sendo feito Mas enfim A gente tem N mecanismos Para utilizar Na autenticação Aqui Para esse exemplo Estou utilizando Um mecanismo Customizado O que mostra A flexibilidade De se trabalhar Com JWT E .NET Core Mas a gente Tem a possibilidade Também De utilizar O JWT Com Web API 2 Que é a versão Anterior Então Isso também É possível De repente Se você está Num projeto Legado É interessante Você Fazer uso Mesmo assim Do JWT E O que acontece Inclusive Também De repente Você está Desenvolvendo Em .NET Mas consome APIs em Node Ou Java Que utilizam JWT É tranquilo Esse processo Extremamente tranquilo Como eu já falei É uma especificação Aberta Então dá Para você Trabalhar Sem Maiores Transtornos Eu vou Pegar aqui Então Eu criei Uma tabela Chamada Users Essa tabela Vai ter Códigos De usuários Suas chaves De acesso Claro Que num cenário Real Ia ter Muito mais Configurações E parâmetros Para cada usuário Você ia ter Se esse cara Está inspirado Ou não Enfim Não ficaria Só nisso Daqui Mas aqui Eu coloquei User ID E Access Key Beleza Eu tenho As minhas Classes Gerais Aqui Então User Representando Usuário E sua chave De acesso Eu montei Aqui Token Configurations Que eu vou usar Configurações Aqui Para Para a geração Do token Eu deixei aqui No meu app Settings Então Tenho tempo Em segundos E Audience Assure Seria um endereço De repente Se eu estivesse Utilizando Identity Server Ou AD Eu colocaria Aqui uma URL Não foi o caso Então Eu coloquei Esses valores Arbitrários Aqui Beleza Além disso Eu montei Uma classe Chamada Assign Configurations O que Que essa classe Faz Essa classe Ela vai gerar Para a gente Uma chave De criptografia A chave De criptografia Utilizada Em JWT Pode ser Tanto RSA Quanto HMEC Eu estou gerando Essa chave Dinamicamente Mas poderia ser Uma chave Fixa De repente Se você está Escalando A sua aplicação É importante Que a mesma chave Seja utilizada Por todos Por todas As suas instâncias Da aplicação Porque se você Gerar Como eu fiz Aqui Dinamicamente De repente A instância A trata Uma requisição Depois você Manda outra Requisição Com token Cai na B Se está Outra chave Gerada Dinamicamente Não vai bater Nunca isso Então É um cuidado Quando você Trabalha De repente Com containers Ou escalando A sua aplicação André Alguma coisa? Não Por enquanto Está tranquilo Renato Beleza Na verdade Tem uma aqui Mas eu não sei Se vai mostrar Algum exemplo Relacionado a isso É o Lincoln Zocatelli Está falando Renato Seu conteúdo É muito Top Não deixe De fazer Uma demo Mostrando O uso De secrets No .NET Core 2.0 É então Isso daí Eu estou Desde a versão 1.1 Anotado Daí eu Falo Ah eu vou fazer Daí Ah eu vou fazer Outra coisa Tem o Tem o A parte Do security Vault Do Azul E dá para Trabalhar Com secrets Então como Que seria Isso Você Não Deixa Configurações Como Connection Strings Ou mesmo Usuários De senha Que você Colocaria Nos arquivos De configuração Você não Deixa lá E Transfere Isso para um Dispositivo Mais seguro Então para você Conseguir utilizar O security Vault Por exemplo Você vai depender De certificados Digitais Configurados Tudo isso Daí vem a pergunta Nossa Mas não é um exagero Em termos de segurança Depende Numa empresa grande Com uma auditoria Ferrenha Você não consegue Escapar disso Vai ter Uma série De protocolos A parte financeira Bastante chata Nesse aspecto Tem Tem uma série De convênios Que as empresas Seguem Basileia Sox Que é o Sarbanes Oxley Que surgiu De uma lei americana Então tem Tem uma série De cuidados Com privacidade Das informações E Os acíclices Com certeza Vai de encontro A isso Então eu vou tentar Futuramente Fazer algo Nessa linha Também Mas beleza Vamos lá Aqui Como eu já falei Foi um cenário Extremamente simples Que eu montei Que mais Que tem aqui Que é importante Mostrar Ferrenha Nem parece Que eu gosto De daper Quem me conhece Sabe disso Né André É Preconceito Com o entity Só estou achando isso Não Mas eu Eu participei Firme e forte Com você Do hangout Sobre entity E não taquei Tanto pau Assim Cobra É mim Defender algo Que eu nem uso Tanto Também É Mas beleza Ficou documentado Beleza O que que acontece Eu vou Eu montei um DAO Aqui Uma estrutura Extremamente simples Faço consulta Com o ID Trago O ID Access Key Para daí Validar Na aplicação Beleza O que mais Que tem aqui Eu vou para a classe Startup Que é onde está O trabalho pesado Envolvendo JWT Vocês vão ver Bastante Em literaturas E Classes Configurações Envolvendo JWT O termo Beater Beater É o tipo De autenticação Que envolve O uso De JWT Então Se vocês Verem Isso De cara Já vai saber Que está Utilizando tokens O que que eu faço Aqui Eu crio Aquela classe Que tem a chave Vai gerar A assinatura Eu adiciono Ela com Singleton Então eu vou ter Uma única instância Dela Que se de repente Eu regerasse Toda hora Essa classe Nunca ia bater A chave E todos os tokens Seriam inválidos Então Teve esse cuidado Beleza Além disso O que que eu estou Fazendo aqui Eu estou lendo O meu arquivo De configuração E gerando Um objeto Do tipo Token configurations Aqui tem pouca coisa Na classe Mas se fosse Umas 10 configurações Ele já Esse trecho De código Faria isso Para mim E seria Bem menos traumático Do que ler Parâmetro A parâmetro E adiciono Isso com Um singleton Também Depois eu chamo O método Add authentication Authentication Para adicionar Authenticação Eu passo aqui Esses esquemas De JWT Pego aqui As minhas Configurações Então Chamo aqui Add JWT Beater Passo aqui O que está No meu arquivo De configuração Digo que é Para validar Assinatura O que é Fundamental Senão Você pode Ter alguém Alterando Forjando Uma assinatura E passando O que é Péssimo Passo aqui Também Que vai ter Validade Esse token E por último Aqui Essa propriedade ClockSkill O que ela vai Fazer Para a gente ClockSkill Desculpe Por default Quando a gente Configura Aqui no .NET Core Ele vai ter Um tempo De tolerância De 5 minutos Então às vezes Tem diferenças De horário Entre máquinas Eu já vi Isso acontecer Em empresas Daí você até Questionava As pessoas falavam Não Porque tem Algumas rotinas De fechamento Então tem Um pequeno Delay Aqui Isso é proposital Enfim Tem N justificativas Para isso Mas beleza Se a gente Está fazendo O teste Na mesma máquina Ou estando Sincronizados Os horários O que vai acontecer Se eu deixar Aqui o default Que é 5 minutos Vai expirar O tempo Que eu coloquei Aqui para teste De 2 minutos Eu vou olhar Lá E vou falar Poxa Mas não está Expirando o token Eu configurei Alguma coisa errada E não é isso Aqui eu forcei Essa situação Por fim Eu chamo aqui Add authorization Porque além de autenticar Para acessar os recursos Vai envolver autorização Passo aqui Bitter Esse valor explicitamente Chamo essas configurações Aqui Indicando que é Requerida a autenticação Do usuário E beleza O restante aqui Já é o que foi criado No meu projeto Última coisa Penúltima Na verdade Eu vou precisar Criar um controller Para fazer autenticação E devolver Para a gente O token Eu chamei De login Controller Ele vai ter um post Todos esses objetos Aqui Que é o meu DAW E as configurações Eu estou passando Via injeção Independência Então lembrem Que eu Configurei Tudo isso Lá na classe startup A única coisa que eu Vou receber É o BOR Com a estrutura Que envolve User ID E senha de acesso Beleza Aqui eu acesso A base Para ver se as credenciais São válidas Se não forem válidas Eu retorno Aqui que não está Autenticado Uma mensagem Indicando falha Se for válido Eu retorno Aqui as claims Aqui eu não estou Usando identity Então eu Só gerei Um ID Único Para o meu usuário Baseado Num guide Aqui eu estou Calculando Daí A expiração Mas eu passo A data de criação Também Eu vou retornar Isso no meu JSON O que vai gerar O token Esse tipo Aqui JWT Security Token Handler Então eu chamo Esse método CreateToken Passo aqui As configurações Envolvendo A expiração Inclusive Passo aqui As claims Beleza Esse método WriteToken Vai gerar O token Para a gente É uma string Com quatro partes Cada uma Separada Por ponto É o padrão Do JWT É interessante Comentar o seguinte Que dependendo Do tipo De criptografia Pode ser Uma string Maior Ou menor Aqui O retorno Então Está Esse atributo Indicando que está Autenticado Quando foi criado A expiração O token E a mensagem O que eu devolvo Aqui pode ter Qualquer formato Poderia ser Uma string Com token Ou ser um JSON Com alguns dados Adicionais Aqui Que são interessantes Para teste Para teste Ou que façam Sentido Dentro do Contexto De uma aplicação Beleza Está aqui Então A última parte A API Eu tenho Eu tenho Essa minha Famosa API De conversão De pés Para metros Eu coloquei Aqui Autorize Beater Indicando Que vai ser Autenticação Via JWT Então Quando eu mandar Uma requisição Aqui Se eu não Passar o token Vai dar erro Se eu passar Um token Inválido Expirado Ou que eu Forjei Erro também Passando um token Válido O método Get É executado É efetuado O processamento E devolvida A resposta Para quem Invocou Essa action Então Deixo rodar Aqui a aplicação Renato Enquanto Roda Temos Perguntas Tá Edson Vieira Preciso Revogar Um token Antes da Expiração Tem como Interceptar A validação Do token No servidor A cada Hit Para fazer Uma validação Via cache Para eu Revogar Esse token É Eu já vi O pessoal Comentando Que Que fez Isso Mas eu Mesmo Particularmente Não fiz Outra coisa Que o pessoal Acaba fazendo Muitas vezes Eu até Pretendo Montar um Exemplo Futuramente É o seguinte É Regerar o token Ou seja O token Inspirou Mas Você Coloca Algumas Condições Lá Para que ele Seja Regerado E Que você Consiga Ir Reutilizando Ele Para não ter Que repetir Todo o processo Então Então assim São coisas Que dá Para fazer Mas envolve Um esforço Um esforcinho Adicional De Desenvolvimento Né Tem outra Que o Fábio Henrique Está pedindo A data De expiração Tem que estar Em UTC Eu não lembro Exatamente Qual Que é o padrão Utilizado Na verdade Aqui Se vocês Observarem Deixa eu voltar Aqui na Deixa eu abrir Aqui o Login Controller Na verdade O que Que acontece Eu estou Utilizando Date Time Mesmo Passando Aqui a data De expiração Então essa Propriedade Not Before Ela aceita Um date Time Eu não sei Exatamente Por debaixo Do pano Creio eu Que deva Ser utilizado O UTC Para Para manter Um padrão Entendo eu Que deve ser Isso Mas eu não Cheguei A A estudar Mais A fundo Isso Não sei Se você Sabe De repente André Eu acredito Que a dúvida Dele Seria Em relação Se teria Algum Problema Por exemplo Quem estiver Acessando Não Estiver fazendo O uso De UTC For UTC Menos 3 Por exemplo Se isso Vai ter Algum Algum Problema Na verdade Acredito Que não Porque quem Vai gerar O talk Quem vai Verificar Está no Mesmo Fuso No mesmo Ou mesmo Que não seja O mesmo Fuso O que Que acontece O UTC Foi criado Justamente Para Esse tipo De De Situações Para unificar De repente Tem uma Você tem A empresa Lá na Grã-Bretanha E a filial É aqui no Brasil Está comunicando Vai ter um fuso E você não vai Colocar lá Um clock Skill De 3 4 horas Isso é Isso é absurdo Tipo Fora que Você está Abrindo Uma brecha De segurança Então Entendo Que internamente Eles devem Utilizar O UTC Justamente Para evitar Isso Sim Temos mais Perguntas Aqui O Rodrigo Guilherme Está pedindo Quando o usuário Faz log off Na aplicação O que faço Com o token No back E no front Eu entendo É que assim Eu utilizei Mais O JWT Assim Em APIs Assim Integrações Então Onde eu trabalho A gente faz muito Esse tipo De coisa E Eu entendo Que você Deveria De repente Criar alguma Coisa Para invalidar Esse Token Eu mesmo Não cheguei A fazer Esse tipo De coisa É O Daniel Está comentando Que Eu até Acredito Que seja Referente a isso Acredito Que inativar O token Através De uma Blacklist Seja válido É Se você Armazenar Esse token Em algum lugar E Colocar ele Numa Blacklist Fazer Log off Fazer um controle Você vai ter que Customizar De alguma forma Porque Algo Implementado Já Alguma Alguma Biblioteca Que tenha Isso Não conheço Mas se você Fizer customizado Tem como Fazer Sim E daí Você Você Barra Daí O acesso Sim Beleza O que Que eu vou Fazer Aqui Pessoal Eu vou Mandar Uma requisição Via Postman Eu vou Fazer o Seguinte Aqui Eu vou Configurar Aqui o Body Dessa Dessa Requisição Então Vai ser O Post Não é Um Get Deixa Colocar How Aqui JSON Deixa Deixa eu Passar Aqui User ID E Access Key Então Caramba O que eu fiz Porção Errinho Aqui XYZ Beleza Estou Mandando Aqui Então Importante Eu até Acabei Esquecendo As vezes O pessoal Não se Toca E acaba Cometendo Uma falha Do gênero Onde você Vai se Autenticar Tem que Ser Anônimo Se você Não está Autenticado Não tem Como exigir Esse tipo De De Comportamento Beleza Eu vou Passar Aqui Uma Credencial Inválida Mandou Aqui Vamos ver O retorno 200 Ok Mas Fala Autenticação Falhou Então Beleza Agora Se a gente Passar Aquela chave Que Nós Vimos Aqui A minha Chave Então Está Aqui O meu JSON Com o Token E notem E notem Que As Várias Partes Estão Separadas Por Ponto Eu Poderia Utilizar Esse token Aqui Jogar No site Da especificação JWT E E Daí Fazer E O seguinte De repente Tentar Descriptografar Isso Eu Precisaria Da chave Então Não Tenham Medo Se Se você Não Tem Essa chave E Alguém Interceptou Uma requisição Que você Está Utilizando JWT Não adianta O cara Vim aqui Sem a chave Ele não vai conseguir Nunca Decodificar Isso Então Invalid Signature Eu não Passei Aqui A chave Que eu Estou Utilizando Então Não adianta O cara Não vai conseguir Isso Beleza Opa Perdão Voltando Aqui Eu acho Que não deve Ter expirado Ainda Deixa eu copiar Esse token Vamos fazer Uma requisição Aqui Eu já tenho Uma requisição Pronta Eu só teria Que vir aqui Em Authorization Eu estou Com um token Válido Já expirado Então Vamos dar Um send Aqui Qual que vai ser O retorno Não autorizado Eu passei Aqui A minha API Conversor Alturas Pes metros 100 Que é O que eu Tenho Aqui Pes metros 100 Beleza Então Agora Se eu Passar Um token Válido O send Aqui Consegui Eu fazer A conversão Então Está aqui 130 Ponto 48 Maravilha Então A gente Vê aqui Que Funcionou Outras Inquisições Deixa eu Fazer Aqui Já expirou O token Já passou O tempo Então Não autorizado Beleza André? Beleza Tem uma dúvida Aqui Do João Paulo Araújo Relacionado Também A questão De Autenticação E Criação De Roles Parabéns Pelo vídeo Artigo Correspondente Tem uma questão Onde Configuro As Roles Do Usuário No Exemplo Que Seguido Do Seu Artigo Criei No Método De Login Teria Algum Local Mais Adequado Você Poderia De repente Criar Alguma Classe Alguma Funcionalidade Separada Do Login Para Gerenciar Isso Eu Geralmente Eu Coloco Isso Numa Classe E Chamo Ela A partir Lá Do Login Que É Lá Justamente Que Eu Vou Precisar Criar Essas Roles Retornar Essas Roles Eu Vou Mostrar Um Exemplo Rápido Aqui Pessoal Eu Não Vou Como Eu Já Falei De Consumo De APIs O Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Só Passar Rapidamente Eu Estou Utilizando HTTP Client Vocês Vem Aqui Que Eu Estou Mandando Requisições Get Se Eu Fosse Utilizar Consumir Algo Que Faz Uso De JWT O Que Eu Faço Aqui Primeiro Eu Mando A Requisição Passando Aqui O Meu User ID Access Key Eu Pego Aqui O Retorno Vejo Se Não Deu Erro Nessa Comunicação Descer Realiza Objeto Então Essa Classe Token Vai Ter Aquela Estrutura Do Que É Retornado No Meu Controller Se Está Autenticado Token Mensagem Beleza Se Conseguir Autenticar Vai Estar True Eu Crio Aqui Autorization Esse valor Para o Header Passa Aqui O Token E Saio Fazendo O Uso Aqui Dessa Dessa API O que Eu fiz Lá 120 Segundos Para Validade Do Token Que Equivalem A 2 Minutos Então Ele Vai Fazer A Requisição Aqui Para Obter O Token Fez Uma Primeira Requisição Então Notem Que Isso Daqui Vai Expirar Quando For 23 32 E 35 Esperado A 31 A A A A A A A A A Enter Fez Uma Outra Requisição Esperar Um Tempinho Aí Ele Vai Expirar Né Bem Acho que Vocês Já Entenderam Vou Dar Enter Aqui Não Expirou Ainda Mas Se Expirasse Viria Um Erro Aqui Indicando Que 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 Não Deu Certo Nesse Processo Acho Que Beleza Né André Essa Parte Por Enquanto Tranquilo Pessoal Tá Questionando Algumas Coisas No Chat Mas Algo Já Relacionado Que Foi Respondido Estou 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 Complementando Beleza Cache O que Que Acontece O mais Comum É que A gente Utilize Cache Na memória Isso Resolve Quando você Trabalha Com um Cenário Mais Simplificado Você Não Tem Uma Aplicação Que É Escalável Então Maravilha Mas Quando você Escala Sua Aplicação Que Você Tem Múltiplas Instâncias Load Balance Seja Isso Como Plataform As a Service Seja Utilizando Containers O que Que Acontece Se Você Fizer Cache Em memória Você Vai Cair Em situações De Perda De Dados Estados Inválidos Porque O que Está Na memória De Cada Instância Não É Exatamente Igual Vai Ter Variações Então Para evitar Esse tipo De problema Qual Que Seria A Solução Utilizar O Redis Que É um NoSQL Para Armazenamento De chave Valor Armazenamento Temporário Uma Solução Menos Performática Seria Utilizar O SQL Server Aqui Eu vou Mostrar Dois Exemplos Utilizando Cache Em memória Para quem Precisa De algo Mais Simples E Cache Com Redis Então Vamos Lá Eu não Cheguei Nem a Montar Essa Parte De SQL Server Então Eu vou Ficar Devendo Em breve Eu Disponibilizo Para Vocês Esse Exemplo Que Eu Estou Utilizando Aqui Eu Meio Que Vou Estar Antecipando Outra Parte Da Demo Eu Vou Passar Rapidamente Depois Explico Melhor O que Eu Estou Fazendo Aqui Mas Basicamente O que Acontece Eu Estou Consultando Dados Do SQL Server Retornando Isso Com JSON 1 E Daí Eu Pego Isso E Armazeno Por Um Tempo X No Cash O Pessoal Tirou Sarro Ontem O famoso Exemplo De Cotações De Moedas Estrangeiras É Um Exemplo Meio Manjado Dos Meus Artigos Mas Vira e Mexe Eu Consigo Sempre Encontrar Uma Nova Ideia Para Utilizar Ele Eu Acho Bem Melhor Do Que Você Retornar Value 1 Ou Value 2 Mais Criativo Então Está Próximo De um Cenário Real Claro Que Se você Trabalha Na Bovespa Uma API Não Teria Só Isso Beleza O que Que Acontece Aqui Eu Estou Utilizando Dapper Tal Depois Eu Explico A Parte Do Do JSON Mas Objetivo Aqui É Eu Vou Retornar Uma String Se Esse String Não Eu Don't Get Ou Crio Isso Se Já Está No Cache Get Retorna Se Não Está Ele Vai Executar Esse Trecho Aqui Então Vai Esperar Em 30 Segundos E Aqui Eu Retorno O Valor JSON Como Que Eu Configurei O Cache Memória O Cache Memória A Gente Manipula Através Dessa Interface I Memory Cache Mudou Completamente A Parte De Cache Em Relação As Versões Anteriores MVC5 Web Forms Antes A Gente Tinha Aquele Objeto Cache Aquilo Lá Vinha Habilitado Por Default Então Representava Um Custo Em Termos De Processamento Agora Por Default Cache Vem Desativado E Você Precisa Ativar Isso Explicitamente Então Se A 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 Service, adiciono aqui, add memory cache. Terminou aí, só isso é suficiente para já habilitar o uso de cache. Então, vamos rodar aqui. A única coisa que eu vou ressaltar aqui com vocês é o seguinte, eu estou dando um get date aqui, então eu vou saber quando foi processado e depois de 30 segundos a ideia é que faça uma nova consulta e esse data processamento venha com um novo valor. Então, vamos rodar esse exemplo aqui para vocês verem. Então, está aqui a data processamento, então 376097 Então, deixa até, está aqui ó, se eu der um refresh aqui vai trazer a mesma coisa. Depois de 30 segundos, ó ainda não deu 30, né? Tá quase. já deve ter passado agora. Já deve ter passado agora. 3739 Então, o cenário mais simples cache em memória funciona bem tranquilo e com o mínimo de esforço vocês implementam isso. Oi. Só tem uma pergunta rápida aqui do Thiago Maturana ele pede e aquele output cache seria uma outra opção? Então eu ele tem na verdade isso foi renomeado para response cache, né? o que que acontece? Eu estava fazendo alguns testes com ele mas eu notei um comportamento um pouco estranho porque na verdade você precisa passar algumas eu não lembro qual parâmetro você tem que passar no header da requisição para que ele ele funcione como se fosse output cache então assim eu lembro que tem uma configuração adicional mas assim eu particularmente se eu tiver que utilizar isso eu prefiro fazer cache em memória do que depender de configurações do lado cliente isso nem sempre é muito legal né? Sim beleza mas dá para utilizar o response cache também eu vou rodar agora um exemplo com heads praticamente igual cotações também para variar beleza deixa eu chamar aqui caramba eu vi agora tem 75 pessoas online ainda assustador e até pouco tempo estava com 80 90 então está um ótimo o pessoal vai acabar vindo depois a gente agradece por todo o apoio que está tendo verdade agora usar o heads o que eu fiz geralmente eu uso o heads a partir do docker mas o André sabe que vira e mexe eu perco as minhas imagens do docker então eu deixei no azure dessa vez se eu fizesse tudo em Linux não teria esse problema pois é só carregando aqui pessoal beleza como eu falei para vocês a aplicação é praticamente igual só que tem algumas variações a gente não usa o iMemoryCache aqui é o iDistributedCache eu tenho uma connection string aqui do heads eu estou utilizando o azure então está o password aqui beleza o que mais? um pouquinho mais de código ao invés de Edge de MemoryCache vai ser Edge Distributed de RedisCache tem um método equivalente aqui para SQL Server então para SQL Server só mudaria aqui em Configure Services isso para Redis é isso daqui eu pego connection string nomeio aqui instância e maravilha teste RedisCache beleza vamos para o controller então eu estou recebendo aqui uma instância de iDistributedCache isso vai ser resolvido via ingestão independências maravilha e o que acontece se fosse SQL Server iDistributedCache também só mudaria as configurações lá em Configure Service aqui eu don't get string para trazer o meu JSON se não vier porque não está no cache eu rodo a consulta chamo essas opções aqui de cache distribuído então o uso de Redis ou de SQL Server para isso é chamado de cache distribuído em que você tem um repositório central para distribuir o cache e evitar esse problema que eu falei de escalabilidade eu seto aqui string passo aqui as opções do cache nas opções eu seto o tempo então tem expiração absoluta em sliding absoluta é pegar o tempo atual somar para ver quando vai expirar e passou da data horário que estava ele invalida aquele item no cache agora no caso de sliding você passa um tempo só vai expirar a partir do último acesso que teve aquele item no cache se estourou esse tempo então ele faz isso então cada opção tem seus pros e contras beleza aqui a ideia foi justamente para forçar de repente a gente teria um broker que cuida da atualização das cotações sei lá uma coisa do gênero deixa eu rodar aqui eu coloquei dois minutos Renato tem uma dúvida aqui do Alexandre Silva ele pede se esse código de cache com Redis tem algum GitHub no teu lugar Oi essa parte aí de Redis exemplo com API não tem mas se vocês acessarem meu GitHub é um exemplo com MVC está nesse primeiro repositório nesse segundo exemplos AspNet Core 2.0 é para estar lá um exemplo com Redis eu devo subir vou ver se eu subo ainda hoje ou amanhã pelo visto vai estourar já estourou o tempo eu vou ver se eu subo esse material no GitHub de APIs para vocês utilizarem beleza 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 André beleza deixa eu dar um refresh aqui então maravilha está aqui o 23 43 já já expira deixa eu abrir aqui o Redis Desktop Top Manager essa ferramenta tem versões para Linux e Mac também já está configurado aqui meu servidor do Redis está aqui o item então aquele instance name ele montou concatenou aqui o nome da chave mais o nome da instância e está aqui o meu meu JSON aqui os dados deixa eu dar um refresh aqui já deve ter estourado já o tempo é não estourou ainda é agora deve ter estourado dá um reload aqui ó agora já não tem chave nenhuma aqui deixa dar um update aqui então está aqui beleza bem tranquilo não tem nada muito de outro mundo aí documentando APIs com Swagger o Swagger é uma solução também que você vê sendo utilizada não só com dotnet mas com Java com Node ele é bastante interessante porque gera para a gente inclusive um site né que não só serve para documentar a nossa API mas também fazer testes né deixa eu abrir aqui o projeto fechando aqui algumas coisas para cavar minha máquina então vamos pegar aqui exemplo do Swagger para Obrigado. Beleza. Para usar o Swagger, a gente vai ter que adicionar um framework aqui, mas é bem engraçado o nome desse framework. Eu vou mostrar aqui para vocês, ele se chama Swashbuckle. Se você jogar Swagger, EspNet Core, ele consegue chegar nisso. Mas assim, não é nada intuitivo esse nome. Não tinha um nome pior para colocar ainda. É, é um nome bem lamentável. Enfim, é a solução, se você pegar a documentação do EspNet Core, eles vão estar recomendando o uso dessa solução. É um projeto à parte do .NET Core, mas open source também. Beleza. Adicionado isso, a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste aqui na nossa aplicação. Colocar aqui, marcar essa opção em output para geração do arquivo XML de documentação aqui na seção build, as propriedades do projeto. Ele vai gerar para a gente, então, um XML de documentação que vai servir de base para o Swagger montar o site. E como que a gente faz documentação em C Sharp? É aquele comentário com as três barras. A gente vai em cima de uma estrutura, digita três barras, espaço, ele já monta daí a estrutura de comentário e de documentação. Só que, além disso, como sempre, vou ter que mudar algumas coisas da classe Startup. Então, coloquei aqui o digníssimo Swashbuckle, né? Aqui eu chamo em Configure Services o método AddSwagger.gen. Passo aqui configurações de documentação. Aqui eu passo qual é o caminho do arquivo XML que foi gerado no build. E aqui embaixo eu chamo o Middler do Swagger. Ele vai gerar um endpoint no formato JSON com a documentação do site. Esse endpoint pode ser utilizado, de repente, para você fazer testes a partir de uma ferramenta como Postman, né? Ou, de repente, até com alguma outra ferramenta, gerar um client para consumir a sua API. E o Swagger.gen que vai gerar para a gente o site. Vamos para a API. Então, eu coloquei aqui o comentário das três barras, né? Documentando aqui o que esse método faz. Então, está aqui a descrição do método, parâmetro esperado e retorno. Vamos rodar. Eu já configurei para chamar o site do Swagger de cara. Renato, tem o Fábio aqui pedindo se ele consegue reaproveitar os tipos em diferentes endpoints com o pacote do Swagger. Eu não entendi muito bem a pergunta, cara. Eu não sei o que ele tentou se referir com os tipos, reaproveitar os tipos em diferentes endpoints. Vamos esperar ele complementar ali, daí depois a gente volta. Então, aqui, ó, eu passei o Swagger. Ele já vem esse site para a gente. Aqui, aquele JSON que eu disse que ia ser gerado, né? Então, está aqui a estrutura dele. Aqui com a documentação, né? E aqui o nosso site para teste. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pedir qual que é a temperatura. 100 Gels fahrenheit. Está aqui, ó, o resultado da conversão. Então, ele é bastante útil. De repente, se você trabalha, inclusive, com JWT, dá para você configurar. Ele vai ter campo para você informar o token. Então, ele faz um trabalho bem bacana nesse sentido. Documentando a sua API, gerando um site, né? Permitindo, inclusive, que você teste. Só que, claro, se você expor isso na nuvem, você... O ideal é que você, inclusive, configure e bloqueie os... Defina um range de IPs que pode acessar isso. Você não vai deixar. A não ser que seja como a Marvel ou a NASA, que são APIs públicas. Se é algo privado, você vai ter que se preocupar com a questão de segurança e evitar que o que o Swagger gera fique desprotegido, né? Porque você vai estar dando vazão para que o pessoal faça ataques mais específicos na sua aplicação, né? Beleza, André? Sim. O pessoal aqui cumprimentou o Fábio. Não sei se ficou mais claro, mas ele falou que os tipos que ele está se referindo aos tipos de retorno. Tem um endpoint que ele retorna uma lista de classes. Tem outro que ele retorna apenas um item. Eu queria saber se tem como reaproveitar isso. Eu lembro, eu não lembro agora o nome, mas tem um atributo que você consegue configurar, acho que esse tipo de coisa, com o Swagger. Que até eu fiz um post outro dia, um cara foi e complementou nos comentários. Mas eu não lembro agora de cabeça qual que é o nome. Beleza? Beleza. Vamos lá. Entity Framework Core. Eu vou mostrar um exemplo rápido que, na verdade, foi abordado durante o Hangout recente que a gente fez. Então, fica o convite aí para vocês verem, pessoal. Vamos lá. Deixa eu fechar esse exemplo aqui. Beleza? Ok. Então. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, tá aqui. Beleza? Tá abrindo. Tá abrindo. Beleza. Deixa eu pegar aqui o exemplo com a Entity Framework Core, que é utilizando o Table Splitting. Então, uma das opções que a gente tem para acesso a dados é a Entity Framework Core. Aqui nesse exemplo, já é com a versão 2.0 que eu estou trabalhando. Então, eu tenho aqui uma entidade chamada Cotação. E notem aqui, ó. Eu tenho a propriedade valor, que em tese seria outra entidade, valor comercial e turismo, mas que, na prática, faz tudo parte de uma tabela só. Então, deixa eu trazer aqui para vocês verem. Então, está aqui, ó. Tudo parte de uma, como eu falei, de uma tabela só. Então, maravilha. O que que esse recurso vai fazer? Ao invés de gerar mais de uma consulta para montar essa estrutura composta de objetos, uma única consulta, ele vai trazer os dados de cotação e daí também aqueles vinculados à classe valor. Em versões anteriores do Entity, acaba fazendo mais de uma consulta para resolver isso. Beleza. Em termos de configuração, aqui na minha classe Context, eu chamo aqui Entity, coloco aqui A1S1 e passo o valor. Daí ele consegue, daí, fazer o mapeamento. Claro. Pegando aqui o nome valor, underline comercial, underline turismo. Que é o que está definido aqui. Beleza. Deixa eu rodar esse exemplo. Trouxe os dados aqui para a gente. Então, notem que ele quebrou aqui para a gente, valor turismo e comercial. Beleza. Deixa eu trazer aqui euro, euro, libra, maravilha. A gente acabou abordando outras funcionalidades do Entity, então, fica o convite para vocês acompanharem. Próximos exemplos. Dapper. O que acontece? O que acontece? A gente já foi tema de um hangout nosso, né? O Dapper, ele acaba sendo mais performático que o Entity ou o Nhibernate em vários tipos de consultas, né? Nem sempre o que um ORM convencional gera consegue se beneficiar de índices que você montou, né? Então, partir para o Dapper acaba ajudando nesse sentido. Eu vou mostrar aqui dois exemplos rápidos, né? De Dapper. Então, deixa eu abrir aqui o projeto de Dapper. Espera aí. Vai ser exemplo rápido por causa que é com Dapper, né, Renato? Justamente. Isso que foi uma piada pronta, né? Exato. E pior que tem bastante gente online ainda, hein? Tem. O Dapper também, pessoal, antes desse hangout mais recente de Entity, a gente fez um hangout, eu, o Luiz e o André. A gente abordou daí, no caso, o uso do Dapper e do Nhibernate. Então, fica aí também com material de referência para vocês estarem consultando, né? Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, eu não vou passar por todos, né? Mas a ideia é dar um overview para vocês verem como que é a dinâmica com o Dapper. A gente vai adicionar o... Para quem não conhece ainda, né? A gente vai adicionar o package do Dapper, que é compatível com .NET Standard. Então, está aqui instalados, está aqui o nosso amigo Dapper, está aqui, ó, .NET Standard. Beleza. O que acontece? O Dapper trabalha como fornecendo extensões em cima do ADO a NET. Então, ao invés de a gente criar uma classe baseada em DB Connection, como SQL Connection, NPG SQL Connection do Postgre, MySQL Connection, simplesmente... E depois criar DB Comandes, criar Data Readers, ler daí os registros do Data Reader, a gente usa direto o Dapper. Então, aqui, ó, eu simplesmente abro a conexão para o SQL Server, chamo em cima da conexão o método query, tem diversos métodos que ele disponibiliza para a gente, tem um execute aqui e tal. Então, tudo isso simplifica, a gente não precisa criar N objetos para interagir com o banco, é só criar a conexão e já sair usando o via Dapper. A gente passa aqui a consulta, eu particularmente prefiro criar views e passar daí a view para fazer isso. Vocês estão vendo aqui uma string com o comando e fica aquela tentação de concatenar parâmetros. O ideal é você passar dessa maneira aqui, ó. Está criando um objeto anônimo e mapeando aqui o parâmetro. Por quê? Se você concatenar, muito provavelmente você vai estar sujeito a um ataque de injeção de SQL. E dá para chamar procedures aqui também. Então, deixa eu colocar um breakpoint aqui nesse primeiro exemplo. Vou dar ele rapidamente. Está aqui para o breakpoint, beleza? E trouxe aqui para a gente os dados, né? Um cadastro aqui de estados com suas capitais. O que que aconteceria se fosse o entity? Por mais que ele gerasse uma única consulta e o mecanismo de geração de consultas do entity tenha evoluído bastante, o que que acontece? Para fazer as consultas, o entity também consulta a metadata, então não é só um único comando, muitas vezes, que é mandado para o banco. E por conta disso, se você tiver um cenário que exige bastante performance, você vai ter processamento adicional e isso vai pesar daí no seu resultado final. Então, o dapper, você está mandando direto aquele comando, então dispensa tudo isso. Claro, você perde em agilidade oferecida pelo entity ou nhybernate, mas ganha em performance. Beleza esse primeiro exemplo, pessoal? Renato, tem uma pergunta aqui. Alexandre Silva. É melhor sempre criar conexões a cada chamada, como desse exemplo que você está mostrando, ou é melhor criar uma conexão e usar a injeção de dependência das pinets para passar isso? Então, entendo o seguinte, se você manter uma conexão aberta, você vai ter um custo de comunicação. E se você criar, de repente, ela como um singleton e mandar várias coisas simultaneamente, muito provavelmente você pode ter algum problema de acesso ao banco. Eu já vi o pessoal em aplicações bancárias sair abrindo threads e compartilhando a mesma conexão e chegou um ponto que acabou derrubando um servidor Oracle e um servidor SQL ao mesmo tempo. Então, tem aquele esquema de MARS, né? Multiple Active Result Sets, né? Você consegue fazer várias coisas simultâneas acessando o banco, mas tem um limite de processamento. É MARS, né, o nome, né, André? Sim, se não me engano, é. E também você não vai ficar deixando os usuários pendurados com conexão aberta sem necessitar, né? Justamente. Então, tem um custo para manter a conexão aberta. Então, eu prefiro pontualmente abrir e fechar a conexão. E, claro, né, se for um caso que nem aquele que eu falei lá, se de repente é algo comum a todo mundo que atualiza de 30 em 30 segundos, um em um minuto, você usa cache, né? Você armazena uma vez e ganha em performance com isso, né? Exato. Beleza. Indo aqui para um segundo exemplo. O Dapper, ele nativamente não tem o suporte para você implementar relacionamentos do tipo um para muitos. Mas dá para fazer... Acho que eu peguei o exemplo errado. Multimapping, o nome. Fazer relacionamento do tipo um para um, tem o estado e a região. É bem tranquilo com o Dapper. Eu tenho uma tabela de estado e região aqui. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo, né? Eu abro aqui a minha conexão, tenho a minha consulta aqui com dados de estado e região. Isso aqui, esse parâmetro map. Monto aqui essa... Essa expressão aqui passando estado e região. Daí estado, dados, região e região, né? Ele entende aqui que no query, o primeiro parâmetro, o retorno principal. E depois eu passo aqui o auxiliar. Na verdade eu falei errado. O query aqui, o primeiro, o segundo e o último tipo aqui é o retorno. Então, aqui ó, estado e região. Eu mapei para cá, ó. Daí eu recebo região, ele vai mapear os campos de acordo com os nomes de propriedades aqui, né? Então vai conseguir quebrar daí instâncias dos objetos com uma única consulta. Depois eu pego aqui instância região, eu passo para dados região e retorno aqui. Esse split on, eu tenho que informar quais que são as chaves para fazer a quebra dos dados. Então, no caso de estado é sigla-estado e no caso de região, id-região. Se fosse id nas duas classes, eu não precisava informar nada aqui em split on, que o default para ele é o nome id, o que é bem genérico, né? Beleza, deixa eu rodar aqui esse exemplo para vocês verem. Calma que está acabando. Deixa eu só pegar aqui, eu acabei esquecendo de configurar, estados e estados. Contou-se aqui, ó. O estado e a sua região correspondente. E por fim, como eu estava falando, o DAPR não tem nativamente o suporte de um para muitos, mas tem uma alternativa que a gente pode utilizar, que é um framework chamado Slapper Automapper. Não é o automapper que o pessoal está bastante acostumado a utilizar com VueObjects, né? É um outro framework. Vou até mostrar para vocês rapidamente aqui. Slapper Automapper é para mapear objetos complexos, né? Então, como que isso vai funcionar? Eu tenho aqui as classes, né? Eu tenho região e dentro de região uma lista de estados. Então, agora eu vou retornar dados de região no meu controller, que chama regiões, né? Aqui, ó. Eu estou fazendo join entre regiões e estados. Aqui eu mapeio as chaves de cada tipo, região e estado, né? As PKs. E passo aqui, ó. Falo. Tá? Mapeada aí. Isso, né? Os dados. Uma lista de regiões que eu vou devolver aqui. A grande sacada está nesses Ls. Notem aqui, ó. Coloquei estados, sigla e estado, underline e sigla e estado, estados, nome e estado, estados, nome e capital. Beleza. Vindo aqui para as classes, opa. Aqui para as classes, ó. Notem o seguinte, eu tenho uma propriedade chamada estados e sigla e estado, nome e estado, nome e capital é o que está aqui. O Slapper automapper vai conseguir pegar esse retorno do dapper que está utilizando o dynamic e montar daí para cada região uma lista de estados aí pegando esse único retorno e gerando essa estrutura, essa árvore de objetos. Então, rodando aqui para vocês verem, não chega ao mesmo nível de complexidade que o Entity e o Nhibernate oferecem, né? Essa complexidade que, na verdade, acaba sendo abstraída, né? Você tem toda uma hierarquia de objetos, ele consegue trazer isso para você, claro, porque às vezes com um retorno de processamento, né? Em termos de query, né? Mas assim, ainda assim, quando você tem um para muitos, um cenário mais simplificado, dá para tirar proveito disso com o dapper. Então, está aqui, ó. Estados, região centro-oeste, nordeste, morte e assim por diante. Tranquilo, André? André? Beleza. Eu meio que antecipei, né? Um dos novos recursos do SQL Server a partir do 2016 é o suporte a JSON. E o que isso oferece para a gente em termos de API como vantagem? O SQL Server, ele não substitui o NoSQL. Então, quando eu publiquei um artigo falando sobre isso, teve gente, pô, você está ensinando errado, o cara precisaria, de repente, utilizar o MongoDB. Na verdade, não é isso. Se você tem uma base, SQL Server, é uma aplicação grande, foi toda estruturada em cima do SQL Server, de repente, uma aplicação de faturamento com emissão de notas, não tem sentido você migrar isso para o Mongo. O que o relacional oferece para esse tipo de cenário mais do que atende, atende plenamente. Só que você pode desenvolver APIs e ter que devolver informações a essa base. Então, o que aconteceria? Você teria que criar N classes, ler esses dados, trazer, gerar objetos, devolver e isso ser realizando. E isso tem um custo de processamento. Então, que tal não escrever muito código gerando diversas classes e já devolver direto do banco com o formato que você precisa. Nisso daí, essas versões mais recentes do SQL ou outros bancos relacionais que tenham suporte a JSON acabam ajudando bastante a gente. Então, vamos lá. Eu estou com um exemplo aqui que é praticamente o mesmo daquilo que a gente viu lá na parte de de cache, né? Nesse caso aqui eu usei a DO, mas poderia ser sedaper como foi lá, né? Basicamente assim. Eu vou fazer a minha query aqui utilizando JSON, né? Convertendo para JSON então eu passei aqui forJSONPath eu posso colocar um root aqui para gerar no início do JSON, né? E aqui, ó note o seguinte esses três primeiros campos eu mantive o nome aqui depois daí eu peguei e coloquei cotações.comercial e cotações.turismo eu pego aqui jogo numa variável e devolvo essa variável aqui no formato JSON o retorno aqui é um content result então notem o seguinte quando eu executar esse exemplo vocês vão observar que na verdade precisaria ter criado três classes uma iria dentro da outra, né? Para gerar a estrutura do meu JSON só que não fiz nada disso eu simplesmente mandei o SQL Server processar ele me devolveu o JSON e eu repassei isso para quem está consumindo a minha API então assim em termos de processamento se você está utilizando SQL Server você teria um ganho porque você não está gerando N objetos e depois se realizando isso e além disso você não precisou escrever código para implementação de três classes então está aqui moedas depois é um array que tem as cotações e dentro de cada cotação os valores então algo que simplifica bastante a nossa vida como já falei não só acaba sendo mais performático mas também dispensa a codificação de inúmeras classes nos nossos projetos tranquilo André? Sim tranquilo Beleza? Está quase lá no SQL agora eu vou mostrar um exemplo com o MongoDB mas a gente poderia utilizar o documentDB Cassandra Azure Tables New4J que o o Jonathan mostrou na palestra anterior enfim temos todas essas opções disponíveis vou mostrar para vocês aqui o meu banco do Mongo então tem uma collection chamada catálogo aqui e os meus dados um catálogo de produtos e serviços então notem que a estrutura aqui dos diferentes documentos varia deixa eu pegar aqui a minha API do Mongo que consulta o Mongo eu fiz aqui um programa de carga dos dados mas nem vou detalhar muito acabei já até detalhando isso num hangout que teve do canal .net então uma passada rápida para para vocês verem então deixa eu rodar aqui aqui eu criei na verdade uma classe de contexto passo aqui as configurações depois montei o método genérico que eu passo ou produto ou serviço então está aqui a estrutura de produto com distância do tipo fornecedor estrutura de serviço beleza eu passo isso daqui ele monta expressão com código e traz nenhum item do catálogo vou rodar aqui para vocês verem então trouxe aqui o produto 1 dar uma diminuída se alterar aqui o produto 2 colocar serviços aqui aqui beleza bem tranquilo então como já falei temos várias opções de noSQL e ao suporte dessas tecnologias para o .NET Core beleza e em cima desse mesmo exemplo a gente pode de repente ter que retornar códigos de erro nas nossas APIs né quando alguma coisa sair fora do normal então pegando esse exemplo aqui do MongoDB mesmo eu vou mostrar aqui para vocês deixa eu vir aqui no meu controller então está aqui caso não seja um código válido ou não encontre o produto ele vai cair nesse else aqui eu estou dando aqui um not found o que esse not found vai fazer então vamos passar aqui produtos produto 2 então produto 3 ó código de produto inválido ou inexistente beleza ele gerou aqui para a gente essa mensagem mas qual que seria na prática o retorno disso vamos analisar lá no opa deixa eu remover aqui isso daqui ó sai clicando vamos analisar isso daqui lá no último aqui ó acho que digitei errado colei errado trouxe essa mensagem para a gente só que notem aqui ó 404 not found eu poderia mandar aqui também um bad request sei lá mandar códigos aqui que correspondem a essas diferentes situações de problema o 200 é quando há sucesso pegando aqui o exemplo de serviço eu posso ir além eu posso eu tenho uma chamada aqui de not found que não tem parâmetros então não retornaria mensagem só geraria o erro eu posso retornar um texto como foi aqui ou posso retornar um jason como é no caso aqui desse dessa action de serviço então deixa eu pegar aqui um exemplo de serviço serve 2 beleza serve 3 notem trouxe um jason aqui e pegando aqui no postman 404 e a mensagem então você retornar esses códigos de erro quando você tem uma situação normal é uma boa prática ao invés de você retornar 200 e trazer um código lá dados lá que não tem nada a ver com o retorno que você esperava então em termos de um projeto bacana de API vale a pena você investir tempo retornando dessa maneira caracterizando realmente um problema tranquilo André tranquilo tem uma dúvida aqui do Alexandre Silva ele pede deixa eu chegar no início da pergunta que eu estou interagindo aqui com ele é que no Azure existe uma entre as APIs do Cosmos DB existe uma melhor entre utilizar Mongo ou utilizar documento DB Olha eu diria o seguinte só um momento desculpe eu diria o seguinte o que acontece o Mongo DB é um produto mais maduro que o documento DB o documento DB ele enquanto o Mongo DB já tem uns 10 anos de mercado o Mongo DB tem o que mais ou menos uns 3 né André sim o que que acontece você vê muito mais projetos com o Mongo DB o Mongo DB tem mais features que o documento DB mas documento DB tem um recurso bem interessante que às vezes acaba ajudando bastante que a questão de consulta você pode utilizar SQL SQL não é o mesmo SQL que você está habituado a trabalhar com Oracle ou SQL Server mas ele te permite né você trazer dados de uma maneira fácil já tirando vantagem do seu background com linguagem SQL só que assim você vê que a adesão ao Mongo DB é muito maior né então assim vai vai naquelas né se você de repente já trabalha sei lá com Node o pessoal de Node gosta bastante de Mongo então é natural que de repente você partindo pro Cosmos DB utiliza API do Mongo de repente se você trabalha com .NET não teve tanto contato com Mongo pode ser que você acabe preferindo o documento DB é mais questão de você analisar o que é mais útil para o que você pretende fazer né beleza beleza tá quase terminando pessoal não não fujam compressão de respostas em APIs a gente tem a possibilidade de comprimir o retorno de uma API utilizando GZIP e qual que seria a vantagem disso trafegar menos dados às vezes você tá trafegando uma quantidade de dados imagine tem múltiplas requisições ou então é uma quantidade que dá sei lá 40 cabites então imagine isso ao longo do dia várias chamadas se você conseguir reduzir esse tamanho os browsers e também as bibliotecas nas diferentes plataformas já estão já estão já estão preparadas para trabalhar com respostas que vêm comprimidas elas vão analisar o header dessas respostas vão notar que houve compressão e automaticamente vão descomprimir isso para descer realizar os dados então você não precisa se preocupar com quem está consumindo você utiliza compressão claro dá para você usar uma compressão mais otimizada ou menos otimizada isso vai ter um custo de processamento mas com certeza vai contribuir para que você trafegue menos dados e aumente um pouco o tempo de diminua na verdade o tempo de transferência dessas informações deixa eu pegar aqui o exemplo eu não imaginava que fosse ter tanta gente ainda nessa hora mas como o pessoal está acompanhando vamos vamos tocando sim e tem o sorteio no final então o pessoal tem o sorteio ainda deixa eu pegar aqui compressão compressão preciso encontrar achei achei beleza então está aqui compressão como que eu configuro a compressão deixa eu fechar aqui as outras as outras abas tem esse namespace aqui response compression do AspNet Core eu vou ter que chamar esse método configure colocar esse provider aqui do gzip e aqui definir qual que é o nível de compressão coloquei ótimo aqui Fastest que é o mais rápido que comprime menos e sem compressão que seria default deixar ótimo aqui e adiciono o provider aqui gzip provider e finalmente eu deixei desativo aqui para rodar uma primeira vez sem compressão eu chamo esse middler e use response compression então esse middler vai fazer o seguinte gerou a resposta ele vai pegar a resposta comprimir e passar de volta daí para o próximo componente até chegar no cliente dessa API beleza para testar isso aqui eu vou usar o fiddler agora o fiddler dá para colocar filtros então eu vou filtrar aqui a API que eu estou testando então deixa eu rodar eu vou mostrar rapidamente para vocês o controller o controller a gente não precisa fazer nada então aqui eu fiz um teste bem bem boboca gerando 100 produtos aqui nossa olha que cadastro dinâmico hein Andra está bem legal é uma massa de dados com muita variação sim aproveitando que você aproveitando Alexandre Silva pedindo aproveitando a parte de compressão usando o cenário de containers no docker a comunicação entre eles eu penso em fazer sem compressão e usar compressão apenas para as APIs que saem do servidor creio que estão no caminho certo correto? olha vai ter tráfego de dados se você trafegar menos dados provavelmente você vai ter containers em hosts diferentes então eu creio que se você comprimir esses dados você pode ter um ganho só que claro você pegar uma resposta de 50 bytes 100 bytes comprimir o custo que você vai ter disso e o ganho vai ser mínimo ou na verdade vai mais atrapalhar que ajudar agora se for um um valor um pouco maior com certeza vai ter as suas vantagens só fechar umas coisinhas aqui para não dar aquela travada básica então notem aqui ele ele trouxe aqui para a gente eu vou excluir aqui algumas coisas que vieram eu acho que deve estar o filtro aqui beleza está o filtro então notem aqui ele chegou a requisição aqui para a gente 6.321 bytes e olhando essa requisição embora o client aceite aqui GZIP e deflate que é o nosso Mozilla não não teve nenhuma criptografia aqui na requisição então notem aqui nenhuma compressão não tem nada aqui indicando na resposta então vamos vamos fazer o seguinte agora para a aplicação ativar aquele middleware rodar isso daqui trouxe trouxe aqui então vamos analisar olha a redução que teve foi de 6.321 bytes para 768 reduziu quase 90% aqui e se a gente analisar aqui a requisição notem aqui está com esses caracteres mas significa que foi comprimido então contente encoding GZIP beleza a gente pode observar isso também nos headers aqui do então aqui é o primeiro caso você não vê nenhuma menção aqui de de compressão e aqui depois utilizando GZIP opa tudo errado aqui em coordenação zero contente encoding GZIP beleza tranquilo André? tranquilo beleza o pessoal está só comentando algumas coisas aqui por exemplo essa compressão eu já usei ah não deixa eu achar a pergunta aqui Fábio Henrique então mas essa parte de compressão não seria de responsabilidade do servidor web IS Nginx etc não entendi muito bem por que de colocar isso no código da nossa aplicação porque pelo seguinte se você deixar pro servidor fazer o que que acontece uma hora sei lá você faz um deploy pro IS beleza você vai lá configura isso no IS depois você vai pro Nginx você vai lá e configura no Nginx se sua aplicação realmente precisa disso você pode deixar o controle disso na sua aplicação então é aquilo que pelo menos que eu penso assim se realmente é fundamental pra sua aplicação e você não quer depender de configurações de diferentes servidores aí toda vez tem que ficar lembrando disso se tem a possibilidade de mudar de servidor de repente você tem um RP que você comercializa então cada cliente vai ter uma configuração diferente pode ser que esqueça de fazer isso você poderia deixar na sua aplicação já forçar esse comportamento né sim você que trabalha com produtos com softwares que são comercializados né André eu já trabalhei também acho que você vivencia bastante isso cada ambiente dá um problema diferente então se você conseguir deixar certas coisas a cargo da aplicação você acaba reduzindo uma série de dores de cabeça né quanto menos você depender de configuração na hora que você está fazendo o deploy ou está configurando o teu web server melhor né sim beleza então pessoal eu estava boa parte do que eu falei aqui até agora foi baseado né em JSON e por default o AspNet Core não vem com a opção do uso de XML habilitada então a gente tem a possibilidade também de ativar o uso de XML e por que faria isso o pessoal tem uma uma impressão errônea claro tem muitas pessoas conhecem mas muitas não sabem disso entendem que trabalhar com REST obrigatoriamente envolve o uso de JSON e na verdade você tem dois formatos possíveis para se trabalhar no modelo REST JSON ou XML a gente sabe que o XML é mais verboso ele vai gerar uma resposta maior mas você pode ter aplicações legadas que trabalham baseadas em XML e de repente você desenvolveu seu projeto baseado em JSON você vai precisar se comunicar com essas aplicações então o que que você pode fazer habilitar o uso de XML é bastante simples deixa eu mostrar aqui pra pra vocês um exemplo bem comum de algo que você tem que gerar em XML é nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço eletrônica que se depende de uma especificação da prefeitura ou algum lugar que precisa ser um documento XML é a nota fiscal eletrônica aquela estadual já é uma chatice porque cada estado acaba implementando regras e formatos diferentes agora quando é nota fiscal de serviço aí é o pesadelo no modo hard porque o imposto sobre serviço ele é municipal então cada município tem suas regras e cada município vai ter um formato então numa dessas aí o André começou a ficar careca justamente por causa disso André é complicado beleza deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui eu tenho outro exemplo clássico meu conversão de temperatura eu acho que eu já mostrei isso hoje enfim o que que acontece aqui na classe startup né eu ativei né então aqui no Edge MVC eu dei um Edge XML Serializer Formatters então vamos rodar aqui o default segue sendo JSON né já vai trazer aqui uma URL pra testar deixa eu fechar umas coisinhas aqui pra dar uma desafogada no browser aqui trouxe um JSON beleza vamos pro postman aqui ó eu ouço o JSON maravilha mas cadê o XML pra testar o XML a gente vai fazer o seguinte criar aqui uma nova requisição eu sempre esqueço o parâmetro vamos ver se hoje eu acho que é accept no header application XML aqui beleza vamos dar um send aqui ah dessa vez eu não esqueci trouxe aqui o nosso XML então claro se você for consumir isso de repente via HTTP Client ou REST Sharp se for com .NET Full você pega simplesmente muda né o tipo lá do encoding pra application XML bastante simples resolve rapidamente essa necessidade pra todo o projeto e pra fechar outra dica que envolve performance né remover valores nulos vocês repararam aí em diversos exemplos que eu rodei né que vira e mexe tinha alguma propriedade alguma coisa nula né e vinha lá propriedade dois pontos nulo beleza isso não impacta independente de você estar consumindo em Java .NET Node sei lá eu o que no resultado final na descerialização então você não tem problemas quanto a isso só que se você parar pra pensar aquele item que tá vindo alguma coisa nul ele vai gerar um 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 aumento né no tamanho da resposta que foi produzida então se você de repente omitir esses valores o que vai acontecer quando chega pra descerializar se tá nulo ele não faz nada se tá ausente ele também não faz nada então você consegue comprimir mais a sua resposta né eliminar essa parte que é desnecessária e com isso ganhar em termos de performance então deixa eu pegar aqui a última demo André vamos ver se se vai André opa foi mal eu já pensei que tinha travado tudo hein não não Obrigado. Beleza, está aqui, então vamos lá. Eu tenho uma estrutura aqui de produtos e fornecedor, beleza? Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho um produto sem fornecedor e um produto em que eu defini o fornecedor. Só que antes, deixa eu só checar aqui a classe startup. Eu coloquei aqui esse Edge JSON Options, eu vou tirar ele só para vocês verem. Depois ativar ele novamente para vocês notarem qual que é a diferença. Bom. 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 Beleza. Beleza, acabei esquecendo aqui de novo, deixa eu colocar produtos aqui, notem aqui tem esse null, beleza, olhando aqui, a gente pode eliminar esse item. Nesse exemplo aqui, pouca informação, mas um exemplo que trouxesse vários registros, com certeza a gente veria um ganho significativo. Então, estou ativando essa opção aqui, add JSON options, daí tem aqui essa parte de serialização, e usando aqui esse null aqui do Newtonsoft, eu peço para ignorar valores nulos, ou incluir. O default include, eu deixo ignorar aqui. Obrigado. Então, vamos aqui, produtos, notem que já não trouxe mais dados fornecedor. Então, assim, é algo até besta, né, mas assim, a gente vê que muita gente não se preocupa com esses valores nulos, né, e no fim das contas, você configurando isso, um ajuste simples, com certeza também, dependendo do volume do que você está retornando, você vai acabar tendo algum tipo de ganho. Acho que é isso, pessoal, ficou mais alguma dúvida? No princípio, não, tá tranquilo. Agradecer aí, então, a paciência de todos, né, a gente agradece bastante o apoio que está tendo esses dias, poxa, estou olhando aqui, tem 57 pessoas online, é quase uma da manhã ainda. Chama de bola. Bom, deixa, vamos ter a hora, talvez seja a hora mais esperada do sorteio, né, apesar que as apresentações foram muito boas, então, é, é tudo um conjunto. Eu vou pegar aqui, vou expor, tá, ó, tivemos 106 inscrições para, né, nosso brinde. Deixa eu abrir a planilha aqui. Dá aquela ocultada no e-mail, para o pessoal não se mandar spam aí, né. Beleza, deixa eu compartilhar já a minha tela aqui, então. Estão vendo aí, Renato? Opa, deixa eu focar na sua tela aí. O pessoal não vê muito minha cara de sono, descabelado e com barba por fazer, né. Tá, então, a gente tem da linha 2 até linha 107. Então, vamos por aqui, não, não, não. São 106 ou tudo. É, 2 a 107, assim. 2 a 107, né. Então, com emoção ou sem emoção? 81, vamos ver. Quem é o 81? Conrado Ramalho de Macedo. Então, ganhou aí um kit da Microsoft, com caneca, camiseta, bolso de adesivos. A gente vai entrar em contato pelo e-mail e vai pegar os dados, que precisa mais dados aí, que a gente vai mandar para a Microsoft enviar esse kit para você. Beleza. Beleza. Vamos dar uma geral aí no site, para o pessoal ver o que vai rolar semana que vem. Ah, tá, peguei que eu acabei. Rapidamente. Só um minuto. Acabei tirando o compartilhamento. Tá, beleza. Deve o wiki. Então, pessoal, é... Nós temos aqui embaixo a agenda, né. Estamos no dia 2, tivemos as 3 palestras. Aí, a gente vai dar uma parada, vai voltar no dia 11, tá. Com mais 3 palestras. As 20 horas, o Angelo falando de Cognitive Services com o Xamarin. 21 horas, a gente vai ter o André Dias falando do VSTS. 22 horas, o Luiz, que estava aí no chat, que estava assistindo até agora. Falando de .NET Core com... Com CI, CD, né, com Jenkins. Continuous Integration. Isso. Delivery. Beleza. Daí, no dia 12, a gente vai ter o nosso parceiro aí do canal, o Joel, às 20 horas, falando de Vui. Não sei como se pronuncia isso. Cara, eu vejo gente falando Viu, tem gente falando Vui. Enfim. Sei lá, é isso aí, né. É JavaScript. Daí, tem o Ricardo Serrano, às 21 horas, que ele trabalha na Microsoft, né. Pfe, né, na Microsoft, se não me engano. Ele vai falar de DevOps, com promoção automatizada de pacotes Alfa, Beta e Stable com Git e VSTS. Aí, temos às 22 horas, o Matheus Rodrigues, que é MSP. Ele vai falar como integrar a sua aplicação com a .NET Core e o Azure Active Directory, tá. Aí, a gente tem no último dia do evento, dia 13, às 20 horas, a gente tem a Dani Monteiro falando sobre Data Ops, ou Data Ops, como vocês preferirem. 21 horas, tem o André Balciere, que é Microsoft MVP, falando de PWA, né. Com Angular e Ionic. E, às 22 horas, fechando o nosso evento aí, o Leandro Del Busso vai falar de primeiros passos com MongoDB, desde a instalação até um Replica 7. É, o Leandro, ele toca o meetup de NoCiclo, junto com o Jonathan, né, e ambos são embaixadores evangelistas de Mongo e New4J, né. Então, os caras realmente conhecem bastante de NoCiclo. Não tem propriedade para falar, né. Beleza. Vai falar também do dia 18? Aproveitar, deixa? Vamos sim. Se tem aí aberto, não. Não. Se quiser abrir aí, já. Dia 18 é a saideira, né. Vou abrir aqui o evento. Saiu o seu compartilhamento aí. Ah, eu tirei. Por motivos óbvios, né. Pipoca, daí um xingamento no Face, né. Para evitar surpresas, né. Evitar surpresas, vamos lá. Tá aqui. Caramba, acho que você quer me matar depois de ficar todo esse tempo, hein. Beleza. Ó, dia 18, então, pessoal. A gente vai ter o que eu acho que vai ser o último evento de 2017, né, Renato? Se a gente não inventar alguma coisa depois. É, inventa uma mesa redonda no CodeNight, né, só para completar. A gente vai ter um Hangout com as 10 dicas no desenvolvimento com AspNet Core 2.0. Tá, vai ser com o Eduardo Pires, que é Microsoft MVP, também bastante conhecido aí na comunidade. E eu acho que é o primeiro evento dele com a gente, né. Sim. E ele vem falando bastante da AspNet Core, assim como a gente aqui mesmo no canal. Então, fica o convite aí para vocês se inscreverem. O evento está lá, é cadastrado a nossa página no Facebook. Então, já marca como interesse ou que vai comparecer para daí ser avisado a cada nova postagem antes do evento começar também. Beleza, acho que é isso. Beleza, acho que é isso. E aí, pessoal, valeu aí, obrigado a todos que acompanharam até essa hora, né. Pô, tinha, era quase meia-noite, tinha 80, 90 pessoas ainda. Ainda tem 40 online, uma da manhã. Muita coisa. Acho que realmente o pessoal gostou da apresentação, porque senão ia ter eu e você agora só, né. Pois é. Show. Mas é, acho que é isso aí. Só agradecer o pessoal, então. Não se esqueçam que a gente vai dar uma parada, mas tem evento ainda para rolar nos dias 11, 12 e 13. Depois 18, né. E depois 18, né, o último Hangout. Então, valeu, pessoal. Um abraço e até dia 11. Até mais, pessoal. Até lá.